Foi enterrado há pouco em Campina Grande o corpo do idoso de 73 anos, o Seu Ederaldo de Oliveira. Seu Ederaldo estava internado desde janeiro no Hospital de Trauma de Campina Grande, após ser atropelado por um condutor de veículo no bairro das Malvinas. Zenaide Ferreira tem mais informações. Acompanhe. O velório de Seu Ederaldo de Oliveira Quaresma, de 73 anos de idade, aconteceu no bairro do São José, em Campina Grande, e foi regado de despedidas de amigos e familiares, que vão guardar na lembrança os bons momentos compartilhados com o idoso, que era muito querido e que, apesar de estar aposentado, mantinha uma vida ativa com o comércio onde ele vendia de fogos de artifício à churrasqueira. O Seu Ederaldo é uma pessoa muito forte, apesar de ele ter 73 anos, mas ele era um senhor de idade muito forte e a mente muito boa. A gente só pede só justiça, né? Que isso não fique na impunidade, porque isso aí não foi um acidente, foi um homicídio. A morte de Seu Ederaldo foi confirmada nesta sexta-feira pela equipe médica do Hospital de Trauma, onde ele ficou internado na UTI desde o dia 27 de janeiro desse ano, quando foi atropelado em um grave acidente. Na ocasião, as câmeras de segurança flagraram toda a ação e mostram quando o idoso que caminhava no bairro das Malvinas é atingido por um veículo e arremessado em cima de uma calçada. O motorista chegou a se apresentar na central de polícia, pagou multa e foi liberado. Mas com a morte, a tipificação do crime muda, como explica o genro do idoso, que é advogado. Até então, o que a gente tinha no mínimo aí era uma lesão corporal de natureza grave, que poderia se tornar gravíssima, mas que foi ainda pior, né? Que com esse caso aí do resultado morte, a tipificação penal pode até mesmo atingir o âmbito do crime doloso, né? Por causa do fato de que o acusado, diante das provas que foram apresentadas, ele agiu com uma certa imprudência que chegou ao ponto de ele assumir o risco realmente de produzir um resultado como aquele. Foi detectado no sangue dele 0,32 miligramas por litro de álcool, né? Então, não chegou ao ponto de ser o crime, porque tem uma infração e tem um crime. Então, ele ficou no âmbito da infração, mas de toda forma, foi detectado que ele estava sob efeito de álcool, né? Dirigindo sob efeito de álcool. De acordo com o genro, o senhor Ederaldo tinha um sonho, de que a filha caçola dele lhe desse um neto. Ela engravidou e eles contaram essa excelente notícia. O futuro vovô ficou muito feliz, mas infelizmente esse acidente frustrou esse sonho. Ele seria um excelente avô, assim, a gente não tem dúvidas disso. E fica essa revolta, porque a gente esperaria tudo. Ele era um homem de 73 anos de idade, então a gente esperaria qualquer tipo de tragédia natural, né? Mas o sentimento que fica é que ele foi arrancado do seu familiar. O enterro aconteceu na manhã deste sábado, no cemitério do São José. Que pena, né? Nossas condolências aí à família do Silva Ederaldo.